A tecnologia pode confundir a gente É isso, pronto Desconvidado, o cara fica à vontade Tá à vontade Obrigado, toma uma água Que é bom Você costuma ficar rouco Depois de show Não, mas acontece Assim, e é ruim Porque eu não fico rouco, as vezes simplesmente Eu perco a voz, não aviso Até porque a roquedão eu te aviso Vai dar problema, vai dar uma merda Isso aconteceu, mas aconteceu Poucas vezes Mas quando tem muito chortura Então, é isso que é o pior É totalmente aleatório Se eu vou fazer um show amanhã, não faço show um tempão Aí pronto, não tem a voz É uma coisa perigosa Os especialistas vão falar que tem a ver Com cigarro, com coisas Mas não sei, eu fumo pra caramba E acontece, as vezes eu não fumo e não acontece Eu não sei como é Fuma todo dia, mas não é viciado, né? Exatamente Eu sou uma pessoa extremamente consciente da minha situação Exatamente Estamos aqui hoje com o João Lemos do Molho Negro Muito obrigado Olá, muito obrigado Pela presença, esse é o Meninos da Podreira 2020 Isso Né? Oi? João, fala um pouco pra gente Quanto tempo você é em São Paulo? Há uns três Vocês A banda, o conjunto O Molho Negro deve estar aproximadamente uns três anos em São Paulo Vocês vieram juntos? Sim Sim, foi A gente tem a banda há mais tempo A banda deve ter uns oito anos E a gente veio de Belém Acho que foi metade de 2017, eu acredito Por aí Aí veio todo mundo O Baixista veio um pouco antes Tipo uns três meses antes E depois a gente veio A gente gravou um disco em Goiânia Que é um disco da Capa Cor-de-Rosa Até o fato E aí depois desse disco a gente falou Ah, vamos pra São Paulo Você quer Lá que acontece É, lá que tudo rola Lá que funciona É Boa cena Mas vocês vieram nessa intenção Vamos pra São Paulo pra virar É... Não Porque mesmo? Deixou a vida inteira em Belém É porque assim Chega um Chegou um Pra gente Dentro das Dentro das portas que a gente tinha acesso em Belém Certo? Os festivais onde a gente conseguia tocar Os lugares e as bandas e tudo mais Chegou um ponto de tipo A gente não tinha muito mais pra onde ir E a gente queria continuar Com que a banda crescesse um pouco Continuar indo É, não é virar Não é... É tipo assim Eu só quero continuar Sei lá Melhorando A porcentagem Dessas coisas E... E aí dentro de Belém A gente sentiu que assim A gente pode ficar fazendo isso aqui Pro resto da vida Desse jeito A gente pode conseguir um pouco mais Indo pra cá E também tinha coisas vinculadas A tipo Sei lá O Baixista queria muito vir O Baixista ele morou um tempo em Brasília antes Ele morou uns dois anos em Brasília Antes de vir pra cá Certo E aí ele falou assim Ah, não vou voltar pra casa dos meus pais Ele que botou essa cola Ele foi o que primeiro botou essa pica Ah, entendi E aí a gente falou Ah, vamos Vamos, tá Vamos se foder e tal Foda-se, vamos aí Porque, meu Uma vida inteira Em Belém Eu posso usar esses termos aqui, né Não tem problema Não, por enquanto A censura não Não tá tão explícita assim A gente não foi boicotado Graças a Deus É, vamos ver até onde vai Mas e como é que foi esse esquema? Tipo, vocês tinham uma vida inteira em Belém E foi de boa também Ele pilhou, falou Meu, vamos aí Vocês falaram Não, demorou, vamos Teve uma resistência Não, não teve muita resistência Eu acho que Talvez da minha parte Não é resistência Mas eu sou o mais cauteloso Então eu fui que me planejei Ah, é Que sabe, que fiz as coisas Eles são um pouco mais Aleatórios Um pouco mais Como Gabriel Zander Músico da banda Zander Sim Fala, ele comenta Sobre o meu baterista Augusto Oliveira Que ele é um cara Que ele vive a vida Dia a dia, assim Ele é um survival Ou diria o Zeca Deixa a vida me levar Exatamente Exatamente Ele está, inclusive Num momento de auge Desse momento É Tá vivendo, né Tá indo, tá Cara, cada cigarro Que ele fuma Uma vitória Ele consegue Assim Agradece Caralho E como que foi Crescer em Belém E ser um roqueiro Cara Quem nasce em Belém É o quê? Belenense Ou Belemense Você tem as duas opções Belenense? Estão corretas Ah, é? Ou com N ou com M Eu fui descobrir isso No final do ano passado Eu não sabia Pra mim Eu falava errado Ou certo Eu nunca sabia Mas os dois estão corretos Ah, pode ser Sinta-se à vontade Cara, como é que foi Crescer em Belém? É Curioso Porque assim Durante Mais assim Pro fim da minha adolescência É Ali Teve um boom Da música paraense Certo? Tipo da guitarra Do Carimbó Do Tecnobreg E tudo mais E E eu tenho Eu tenho banda Desde, sei lá 15, 14 anos E em um certo ponto Eu me vi Inserido nesse contexto Eu participei até De um show Dirigido pelo Miranda Que era o Terroir Que são vários artistas Paraenses e tal E eu fui lá E toquei uma música Mas isso era uma carreira solo Não, não Foi uma música do Molho Negro Que eu queria ir com o Molho Negro E o Miranda não deixou Eu fui sozinho Peguei meu cachê E paguei a passagem Para o Molho Negro Vim e fazer show Foi a primeira vez Que a gente veio em São Paulo Foi isso Caralho A única forma Que eu me senti De consciência tranquila De fazer Sem contar que assim Aprendi um monte de coisa Era um show De estrutura Grande Um show com roteiro Com um monte de coisa Mas a forma Que eu me senti Tranquilo De fazer Tá, beleza Eu vou aceitar Fazer isso Então eu vou pegar Esse dinheiro Que eu vou ganhar E vou comprar a passagem Para a gente tocar em São Paulo Na Casa do Mancho Sei lá Alguma coisa assim Mas então Voltando Essa coisa Dessa cena A aparência Eu sempre Obviamente Você é criado Numa situação Onde você Ouve aquilo Desde criança Então aquele tipo De música Para mim Era natural Porque eu sempre ouvi Não tinha Sei lá Claro que isso existe No país todo Mas eu nunca tive Muito aquele preconceito Do roqueiro Reaz A gente Tipo assim Esse é o momento Para mim era música Foda-se Só que ao mesmo tempo A cidade para mim Era uma cidade Não era aquela caricatura Sabe Que se pinta às vezes É uma cidade urbana Grande, violenta Como qualquer cidade do Brasil E Sim Para mim Eu acho que O lance de sei lá De rock Essas coisas Era a forma como Eu conseguia Me expressar Dessa maneira Que nem eu falo Tipo Eu falo Para os meus amigos Que assim Eu adoraria saber Fazer outro tipo De Sabe Sei lá Fazer outro tipo De coisa Mas eu sei tocar guitarra Eu sei fazer música Desse jeito Eu até me esforço Para tentar fazer outras coisas Sei lá Mas eu acho que Aos 31 anos Ser um rapper Não dá mais Entendeu Nunca é tarde Cara Ah Não sei Mas e o Didi Ramoni Passaria aquela vergonha Depois de sair do Ramoni Pois é Mas você tem um know-how Didi Ramoni Sei lá Vira o Vida Ganha aquela estética cult Né É Não sei Quem sabe Eu não sei Nunca diga nunca Nunca Para qualquer coisa Ah Pensa aí A vida é muito louca Né Rapaz É Eu vou guardar Medimas Eu vou guardar Meu flow Por enquanto E você já tinha Um contato Aqui em São Paulo Para show De amizade Como é que era Como é que foi Esse primeiro rolê Assim Antes de vir morar A gente Já tinha vindo Antes dessa vez Dessa vez De vir para cá É A gente Cara É A gente tocou bastante Nos festivais Independentes Tipo Da época Da finada Brafim Tipo Dos Bananada Do Sei lá Do Sol Sirras Porão do Rock Porão a gente tocou A gente não tocou no Abril É E E isso De certa forma Rendeu para a gente Uma quantidade De Uma gama de contatos Uma gama de gente Que a gente conhecia E a gente conseguiu Vim fazer esse primeiro show No Mancha Mas São Paulo Uma cidade Caso você esteja vendo Esse vídeo Ou ouvindo esse Podcast Caso você esteja Acessando esse conteúdo De alguma forma São Paulo E você nunca veio Tocar aqui Tem uma coisa curiosa Sobre a cidade É uma cidade muito grande Mas ela se Se reparte Em várias Micro Micro Cenas Micro nichos Então tipo É uma cidade muito grande Que adora fazer shows Para 30, 40 pessoas Isso é coisa mais comum A maioria dos shows Que você vai Exatamente Se não for um Sesc Ou algo maior São shows pequenos E as bandas daqui São acostumadas a fazer isso Então isso foi algo Que a gente foi entendendo Ao longo do tempo Assim Como funciona a cidade Você tocar em Osasco É outra É como você tocar Em outra cidade É outra É Você tocar em Santander É outra Você tocar em Santana É outra parada Do que você tocar Tá entendendo Na breve Ou no Sesc Pompeia Pode crer E Bom Agora vocês estão aqui E vocês já se conheciam Lá em Belém Como é que era Com os moleques Já O Raoni Que é o baixista Ele é meu amigo De infância Assim A gente se conhece Sei lá Desde criança mesmo Cinco anos de idade Seis anos E o Júnior Que é o baterista Se chama formalmente De Augusto Oliveira Mas é o Júnior É o Júnior Ele Eu toco com ele Há mais de dez anos Acho que as minhas primeiras bandas Já foram com ele Ele foi tipo O segundo ou terceiro baterista O segundo ou terceiro namorado Da música E E a gente sempre tocou junto Há bastante tempo O Raoni Foi mais curioso Porque assim Apesar de ser amigo dele Desde criança Eu nunca tinha tido banda com ele E quando eu resolvi montar a banda O Molho Negro E o Júnior A gente tinha uma outra banda Que não tava andando Como a gente queria A gente falou assim Ah vamos montar uma banda Foda-se Vou fazer E aí Não tinha baixista Eu fui pra Goiânia A gente gravou o primeiro EP No Rock Lab Que é o estúdio do Gustavo Vasquez Que fez sei lá Macaco Bong Fez um monte de coisa na época Fez Black Drawing Chalks também E eu gravei o baixo E aí Eu gravei o baixo E quando eu tava Num dia da gravação Eu falei assim Cara Por que eu não chamo Raoni Sabe tipo Sabe aquela cena Sabe aquela cena De Cidade de Deus Que o cara assim Por que eu não matei aquele cara Sabe foi tipo assim Eu tava Eu falei cara Por que eu não chamo Raoni E aí na hora eu falei assim Chamei E aí ele entrou na banda Daí em diante A única coisa que ele não gravou Do Molho Negro Foi esses quatro primeiros músicos Do EP E tem até um som Antes disso Eu queria saber Como vocês chegaram no nome Molho Negro Como chegou no Molho Negro É a história mais bizarra do mundo Porque eu não sei Porque não é culpa minha Apesar de ser o dono proprietário Desse nome Não é responsabilidade minha Eu tinha Foi um amigo meu Lá de Belém Que também tem banda Se chama Eric Alvarenga Caso você queira jogar no Facebook E achar a cara do culpado Eu uma vez falei assim Ah vou montar uma banda Me dá um nome Aí ele na hora assim Tipo Nem deu aqueles três pontinhos De estar respondendo Foi tipo assim Molho Negro E eu falei Tá bom Porque eu não tinha nome Se você vê o nome das músicas Não é muito bom Sabe Tipo Existe uma precariedade Na minha hora de nomear as coisas E aí eu deixei pra ele E acatei o Molho Negro E até hoje eu Sei lá E deu certo É É Eu acho Eu acho legal Assim eu vejo na camiseta Você fala assim Ah bom Passa Você não teve que voltar pra Belém Até agora Parece um nome de banda É Tá funcionando Pois é Tá funcionando Tem isso também Né E inclusive você falou dos sons aí Do Molho Negro Tem um som que você Diz sobre a versão Belense Uhum De Seattle Sim Como foi isso? Você viveu isso? Vivi Como foi ser grunge em Belém? Fã do Nirvana Cara É Eu acho que toda Tem um negócio que é comum De Belém De São Paulo De sei lá Itabuna Vitória da Conquista Recife Olinda Qualquer cidade pequena Vai ter um moleque Que gosta de Nirvana Ou que tem uma camisa do Sistema Fadal Sabe Que vai com o teu show O roqueiro O roqueiro O roqueiro O roquista Camisa cinza Aham E cara Pra mim isso também foi normal Sabe Tipo Aquela galera que ia ensaiar de bicicleta Com a guitarra no bag Assim O bag rasgado Sabe Me empresta um cabo Pelo não sei o que E cara Foi comum Forçava o visual De qualquer jeito Metia uma camisa de flanela 35 graus Vergonha que a gente passa jovem E adulto também Sim Porque enfim Agora é tarde demais E cara Pra mim Essa Esse personagem Ele é onipresente Tipo Todo lugar que eu vou tocar Tem um Tem um com a camisa Sei lá De Evanescence Da banda de rock Sim Tomando um vinho Isso vale um parênteses Teve uma vez que essas pessoas Não serviram de localizador A gente foi fazer um show Em Itabuna Que é tipo No sul da Bahia Caso você não saiba É tipo uma cidade Não é pequena É uma cidade um pouco grande Mas ela é uma cidade De interior Do sul da Bahia E a gente não conseguia achar De jeito nenhum No GPS O endereço O endereço Tipo assim Tinha lá Local tal E a gente colocava no GPS E a de carro Quando chegava Era uma rua de terra E um matagal Eu falei assim Cara A gente vai morrer Tipo Alguma coisa Então a gente ficou um pouco com medo E a única referência que eu tinha Era tipo assim Não Esse lugar que vocês vão tocar O teste já tocou Eu falei Porra Mas o teste toca em qualquer lugar Tipo assim Eles podem ter tocado na calçada também Eu não sei E aí E a gente cara Não achava Não achava Ele falou Não é possível Aí a gente foi Aí em algum momento A gente colocou o endereço lá no GPS Eu juro A gente tava colocando o endereço certo E aí colocou o endereço E apareceu assim Tipo Quase o mesmo endereço Tipo Como se fosse do outro lado da rua Eu falei Vamos lá Vamos tentar uma última vez E a gente foi E aí parou assim Também era uma rua de terra Também tinha um matagal E uma casa assim Meio construída pela metade Assim Aí a gente falou Cara Não é Tipo Eu tava dando alguma coisa errada Aí passou assim Tinha três moleques sentados Com a camisa do Nirvana Um violão sem a corda-si E tocando Falei Cara Você vai ter alguma coisa É ali E aí dito e feito A gente chegou lá Pô Aqui Não Agora é a banda Chegou a banda Aí tipo assim Aí mudou o clima Então Acredite Se você quer ver show de rock Siga um menino com a camisa do Nirvana O Nirvana O Nirvana até hoje Juntando tribos Junta tribo Cara Me salvou de Sei lá Tocar no matagal Um lugar onde o teste Já havia tocado Cara Foi foda E esse dia foi doido Viu Foi foda A gente conseguiu esgotar Merchandise Numa quinta-feira Chovendo Em Itabuna No meio do mato Foi doido Que foi tipo uma tour Que vocês fizeram Foi no meio de uma turnê Foi numa turnê Que a gente fez no meu carro Que é um carro Não muito apropriado Para essa turnê É um carro pequeno E ele aguentou Vocês vieram de Belém Tocando de carro? Não Foi ao contrário A gente saiu de São Paulo Foi subindo Subiu Foi pelo rio Subiu Espírito Santo Tocou no sul da Bahia Foi subindo até Nordeste todo Chegou em Belém E depois voltou Pelo meio do país Tipo Palmas Interior do estado do Pará Que também É uma doideira Para você tocar Aí tocou Brasília Goiânia Belo Horizonte E voltou Foram nove mil quilômetros Eu acho que uns Vinte e oito shows Por aí Mais ou menos Em quantos dias isso? Em quarenta dias Mais ou menos Caralho Massa, né? É Nenhum carro apropriado Para isso, né? Nenhum carro Nenhum veículo Nenhum veículo É apropriado para isso Coitado do meu Ele ranja até hoje É mesmo? Ele ficou com Sequelas Ele ficou traumatizado E você acha que Por causa disso Que vocês deram Meu, vocês deram Uma bombada assim, né? Pelo menos você vê show Aqui em Sampa Obrigado Sampa não Porque ninguém fala Sampa em São Paulo Mas tá bom Tá bombado Tá bombadinho, vai Obrigado, obrigado A galera vai no show Vai lá, vai curtir Pula Senta no chão Sobe que não sei o que Carol Folha acabou de dar um gole E ela gosta disso Ela gosta disso Tá bombado Contrate Então uma coisa do que bom Bom é que vocês têm Vocês têm uma produtora agora Isso Isso quer dizer que a banda Tá dando certo Ó Não é verdade? Ó o sorriso do produtor Tá muito certo Estamos Estamos num caminho dourado E essa animação em show De que você desce do palco Coloca o PDção no meio da galera Põe a galera pra pular mesmo Pra queimar calorias Gostei Como é que é isso? Sempre foi assim? Foi alguma coisa que A energia do show? Qual é que é? Então Mais ou menos começou durante essa turnê Que eu te falei É... A banda sempre foi um pouco Intensa, digamos Dessa forma A gente sempre Quebrou algumas coisas E... Nossa, as coisas Igual Nirvana É Fã da parada, né? E aí Só que aí Durante essa turnê É... Existe Vai ficar um pouco mais complexo agora Mas assim Existe um Um sentimento Que Muito da minha parte Mas qual os dois também Acatam também De enfrentamento O Molho Negro É o tipo de banda Que Toca, sei lá Num festival de hardcore Então é uma música Que se chama Testocerônica É uma música de hardcore Mas é tipo Estou envelhecendo Envelhecendo mal Virei roqueiro velho De bom gosto musical Sou da velha guarda Eu odeio nova escola Minha vida Minha vida Por porra ter sacerona Foda-se Sua banda de moleque Então é uma banda Que gosta de provocar O próprio público Que gosta de irritar O próprio público Então Essas coisas Talvez esse comportamento Surgiu muito Numa postura de enfrentamento Assim A gente tipo Não é muito Ei Que bom que vocês vieram Vamos arrebentar juntos É tipo assim Vocês estão presos aqui Eu falo que meu sonho É gravar um show Tipo Trancar as pessoas Na sala E fazer tipo Um escape room Do molho negro Onde as pessoas Têm que sei lá Cantar o negócio E elas fazem isso aí Então assim Parte um pouco Muito disso Só que Como segundo Suas palavras Você está bombando Você está bombando As pessoas começaram A encarar isso De uma forma mais Sei lá Amigável Porque já aconteceu Tipo sei lá Fazer isso E o cara ficar Do teu lado Tipo assim Sabe Desconfortável E eu achando Isso ótimo Também A gente tocou Um tempo atrás Tipo num galpão Que era uma cervejaria E uma hora Eu desci assim Fui andando na direção De um senhor Tipo clássico Bolsonaro Eu tinha certeza Eu tinha certeza E eu cheguei perto dele Assim Eu vi que tipo Cara Só que assim Nenhum dos dois Teve muita reação Eu fiquei tocando Assim olhando pra ele Ele ficou me olhando Não sorriu no Fernando Tipo Isso É uma espécie de combustível Também é bom É bom Foi uma Uma resistência Eu gosto Eu gosto que ele não seja Meu amigo E recentemente Recentemente não Final do ano passado Vocês participaram Do Garage Sounds Sim Rodaram o país De busão também Isso aí E como é que foi Tocar com um monte de banda Diferente Foi muito bom Eu Tanto tempo junto Com a galera Então Cara Foi bem legal Assim Eu Inclusive Tipo Duas bandas Que talvez Musicalmente Não estejam Sei lá Lado a lado Com a gente Que é tipo O Surra e o Crisio Mas foram bandas Que tipo assim Eu me aproximei bastante De certa forma Da forma como Essas bandas Pensam E isso eu achei massa E assim A gente passou Sei lá Mais de um mês Junto dessas bandas Tocando com essas bandas Praticamente todo dia Eu nunca tinha visto Um show do Crisio Agora eu vi tipo Quinze já Tipo Já sei o que vai rolar Obrigado galera Vocês são foda Metal Tipo Já sei Já sei Isso é massa Eu gosto E foi ótimo Foi uma experiência Que a gente aprendeu muito De coisas pra se fazer Coisas pra se não fazer E ver Sabe Como trabalha cada banda Como funciona Tipo Os caras do Crisio Eles são irmãos Tá ligado Sim E eles Cara Eles nem almoçam Junto direito Ficam Cada um num canto Eu falei Meu sonho Sabe Entender Chegar ao ponto De entender A própria banda A ponto de Tipo assim Cara Eu não preciso Falar com você Hoje Mas tá Mas vai dar Tudo certo E eles Ficavam ali Cada um no seu canto Tocavam Era foda Eu não sei como eles conseguem tocar Daquele jeito E acabava o show Aí eles confraternizavam Cara Olha que doida Eles conseguiram Criar uma rotina Que faz com que isso dure Trinta anos Trinta e tantos anos Isso pra mim Foi tipo Sacou Tipo Pra mim Uma das coisas mais legais Do Garage Sounds Além da oportunidade De poder tocar em um monte de cidade Com uma Sabe Com gente pra ver E tudo Foi Poder observar Eu gosto de ficar assim No canto Observando E vendo como as bandas Se comportam Isso pra mim foi bem legal Observando o comportamento Eu falei isso A Carol Estava na turnê Ela pode confirmar Quer dizer Ela não pode confirmar Porque você não vai ver ela falar Mas É verdade Que eu comentei Que tipo assim A gente tava tipo Indo sei lá Seis bandas Dentro de um ônibus Viajando E eu falei Isso é uma experiência Antropológica Porque Existe a Sei lá Warped Tour Existem essas coisas Sim Nos Estados Unidos Mas assim No Brasil Existem poucas experiências Desse formato De você colocar um monte de bandas As bandas viajam de van No máximo duas Três Mas dessa vez Foi uma experiência antropológica Que você vê O comportamento de cada um Isso pra mim Foi uma das coisas mais divertidas Ver o que O que cada um pede No seu iFood Eu adoro essas coisas Entendeu? Tipo Fulano não gosta de cenoura Sabe essas coisas assim? Eu adoro esses detalhes Caralho E você falou Que você se aproximou muito Dos caras do Crisio Os caras são metal Assim Os caras se aproximaram De vocês também Viram o show do Molho Negro Foi muito fofo Teve um feedback Foi muito fofo Foi muito legal Porque a gente acabou um show E eu falei assim Pô Eu ia falar pra vocês Depois Mas eu fiquei muito feliz De ter conhecido a banda Vocês De certa forma Viraram uma espécie De referência pra mim De Não só musical Mas tipo Como eu falei Da maneira como se comporta E cara Como é que você consegue aguentar Os caras Literalmente Antes de fazerem Sei lá 20 shows com a gente Eles fizeram 30 antes na Austrália E depois foram fazer Mais 30 na Europa E depois mais 20 Tipo assim Como é que você consegue Fazer isso Sabe Tudo isso com colete de couro Com colete de couro Eu falei que o meu sonho Era usar aquele colete Ainda não consegui Mas Moisés Me aguarde E vai rolar esse colete E Cara E aí então Aí nessa conversa Tipo Eu fiquei Foi bem bonitinho Assim Porque eles vieram E falaram Que tinham gostado Que já tinham ouvido Falar da banda Nunca tinham visto um show Mas que acharam legal Que falaram Não é de quando é de verdade A gente percebe Eu quero fazer a voz Eu não consigo E foi foda Foi bem legal Pagaram cerveja Pro meu baterista Augusto Oliveira Que adora esse tipo de mimo Foi bem legal Na verdade Todas as bandas A gente teve Sei lá Experiências legais Conversei com o Léo Hora por horas Sobre a conjuntura Política Do país Do país Foi bem massa Caralho Que da hora E som Tipo Te abriu mais a mente Pra ouvir outro tipo de som Do que você já ouvia Essa turnê Tá com essa galera Com o mesmo pensamento Mas fazendo um som diferente Acho que sim Acho que sim Um negócio que eu me arrependi De não ter feito Mas é uma parada Que eu vou fazer No Garage Sound 2 Com o Molho Negro Porque o Garage Sound Já vai sei lá qual edição Eu queria de fato Parece uma coisa Meio de criança Com um caderninho Tipo assina aqui pra mim Mas eu queria tipo Que cada Que cada Cada banda Ou cada integrante Me indicasse um disco Era pra ter feito isso E eu esqueci Que eu queria de fato ouvir Obviamente eu conversei Sobre som Com todos eles E tal Descobri muitas coisas Que Que eu não sacava Mas que ia rolar Tipo Que eu ia gostar Enfim Com toda essa galera O O Vitor do Sur Eu descobri que a gente gosta Praticamente de muita coisa A gente talvez até Vá ter uma banda um dia Ele tá me cobrando Talvez um dia Então Isso sempre acontece E quando você vive Nesse ambiente Constante Acaba Sei lá Acaba Potencializando Acaba florescendo Esse tipo De rolê Acaba dando mais problema Que ia acontecer De surgir mais banda E fazer mais merda por aí E o que você tem ouvido Ah Ultimamente Olha Ou tem coisa nova Que você ouve Tem coisa Coisa só velha Como é que é Não Eu escuto O meu Spotify É bem esquizofrênico Assim Eu escuto muita música O tempo todo O tempo todo Que eu tô no computador Eu tô ouvindo música Se eu saio na rua Eu saio com fone Eu tô ouvindo música Se eu tô no carro Eu tô ouvindo música É o tempo todo E Mas sei lá Pra ser mais sucinto Eu vou Sei lá Três bandas Que não são muito bem novidades Mas que são bandas Que eu conheci Um pouco mais recentemente Uma é da Austrália Que é o The Chats Que são três Três moleques A banda É bem ruim Assim É meio mal gravado Mas é muito boa Não A banda é foda Acredita em mim Não acredito Foda-se a gravação A música é boa É muito boa essa banda E é uma banda que tipo Hypo pro Iggy Pop O Iggy Pop acha a banda foda Caralho É desse nível O The Chats O Idols Que eu acho que já é mais comum De todo mundo sacar e tal Que também tem essa coisa Essa postura de Sei lá Eu gosto de banda que parece Que vai dar problema no show Sabe? Tipo assim Cara Vai dar merda Vai dar merda Eu gosto disso Eu acho que o Idols Tem isso muito E tem uma outra banda Que foi uma banda Que eu já conheci E assisti o show deles Ano passado Que é o Shame Que é uma banda Da Inglaterra Tocou no No Balaclava Que é uma banda muito boa Que é como se fosse Um Day Smith Com Sex Pistols Assim Tipo é meio Intenso também É um Idols Com reverb Sabe? Com ambientes É bem boa Procura Essas bandas são boas Caralho Que doideira E a partir do momento Que vocês agora começaram Voltando ao papo Trabalhar com uma produtora Uma pessoa que vai Vender show Que vai fazer Essa parte Por vocês Ficou mais fácil Compor Ou tá tudo A mesma merda ainda? Dá mais liberdade Pra compor Tipo tem mais tempo Pra compor Olha Ótimo Boa pergunta Porque desdobra Numa coisa Que eu já tava pensando Há um tempo Antes da Carol Trabalhar com a gente A gente trabalhou Antes com a Letys A Letys Spindler Que também já trabalhou Com a gente Muito boa também Só que a gente teve Que trocar Ela não podia mais E a Carol Gostou muito da banda Durante Garage Sounds E eu falei Pronto Situação perfeita E aí Isso que você perguntou Sobre compor Isso é um negócio Que eu me Pergunto muito Porque vem muita gente Perguntando Tá, mas Tu quer produtora Existe um ranço Principalmente Do underground Do underground Que a gente fala Ah, mas que porra é essa Até hoje Eu recebo mensagens Tipo assim Ah, mas eu queria Marcar com vocês Não, mas tipo Você não tá Gastando menos Sou eu que tô recebendo menos Porque eu estou pagando Uma pessoa Pra fazer isso pra mim Tá entendendo E um dos motivos Pra mim É esse É porque Eu quero ser A pessoa que faz As músicas Eu quero me concentrar Um pouco nisso Eu acho foda O Yamaquei Eu admiro ele Um dos meus heróis Mas assim Eu não consigo Ser o fugaz 100% Eu não consigo Bucar todos Os meus shows Existe um statement Que você prova Com isso Que eu acho foda Muito válido Mas Eu Eu escolhi Pegar um instrumento Nem sei se eu escolhi Mas eu resolvi Pegar uma guitarra E tocar E tudo mais Porque eu quero Fazer música O melhor que eu posso E se eu puder Me dedicar Mais a isso Legal E tiver uma pessoa Que consegue Sabe Marcar os shows E me dizer O horário Que eu tenho que estar Pra passar som Isso sabe Me ajuda De certa forma Mas não que fique Mais fácil Compor Mais fácil Nunca fica Se torna mais difícil Porque agora Tipo assim Beleza Limpou a mesa Tá Faz aí Sabe Tipo É difícil Mas pelo menos Eu tenho um suporte De pessoas Que podem me ajudar Aqui Não Beleza Eu resolvo isso aqui Você faz isso Isso pra mim É importante Bastante E sobre composição Tem muito Que a gente falou Antes desse sarcasmo Das letras Essa coisa da provocação O que te influencia A escrever Dessa forma Você é assim Como é que é Então Eu Desde De pequeno Eu era o menino Gordinho da sala Gordinho assim Gordinho Mas gordo mesmo E E a maneira Que eu Encontrei De De me defender De certa forma Do bullying Ou de uma parada assim Era de Eu tinha que ser Mais rápido Que os caras Tipo Com o cara Apelido Pode crer Tá entendendo Eu meio que Tentar desdobrar Isso ao meu favor Porque eu nunca Fui o cara forte Eu nunca ia conseguir Dar uma porrada Em alguém Sabe Tipo Então Sei lá Talvez o deboche Ou o sarcasmo Virou uma espécie De arma pra mim E E E Geralmente A gente compõe Sobre coisas Que nos afetam Que nos deixam Sei lá Deprimidos Ou Invejosos Ou com raiva E Isso pra mim É livre Sei lá Eu posso me irritar Com Com qualquer coisa Eu sou Eu sou irritável Apesar de ser uma pessoa calma E E E Eu acho que Na hora que eu escrevo Talvez se traduz Um pouco dessa maneira Pela forma Como eu falo Tá vendo que eu fiz Várias piadinhas aqui É É meio que Uma timidez Uma forma de reagir A essa luz Aquilo né cara É meio por aí Assim Caralho Que doideira E Dessa forma de compor Vocês já estão fazendo Coisa nova Como é que tá aí Sim A gente Está Tentando Terminar um disco Pra gravar ele esse ano E a gente deve ter umas Metade dele Eu diria A gente já deve ter metade Otimista Falando De uma maneira otimista Eu acredito que a gente tem metade E E um negócio que Falando como compositor Eu sou quem escreve as letras né E Falando como compositor Um negócio que pra mim Torna dificultoso É que É como se É como se você estivesse indo a terapia Você começa a falar Ah eu faço isso Não sei o que E aí chega Conforme vai passando o tempo Você vai É um caminho pra si mesmo Então vai ficando mais difícil Tem hora que você tem que tirar coisa Que você não quer tirar Sim Tem hora que eu vou acabar escrevendo Algo que eu não quero escrever Não porque É mentira Ou porque Mas é porque É algo dolorido Ou é algo que tipo Que você passa a sua vida Não se sente confortável Você passa a vida inteira Tentando esconder algumas coisas Aliado ao sarcasmo Aliado a essas coisas Tudo Mas é um caminho Pra dentro Uma hora eu vou acabar falando Sobre o que realmente doía em mim Por ser um moleque gordo Que sofria bullying no colégio Entendeu? Por enquanto Talvez ainda Por enquanto não Eu acho que eu já cheguei um pouco Nessas dores de fato Mas Durante o começo da banda Ele é extremamente Comparado a hoje Ele é bem mais fanfarrão E partindo da galera Rola essa identificação Essa parada Você fala Puta meu Parece que essa música Foi feita pra mim Ou isso Tem a ver com a situação Que eu passei Esse tipo de coisa Eu Eu acredito que sim Eu não A galera vem te falar Você recebe mensagem Sim 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 Eu não Eu Eu não diria que Eu objetivamente Eu cirurgicamente Tento Projetar isso Tipo Eu vou fazer uma música Que eu vou ser Sabe? Não é exatamente O meu objetivo Sim Mas Eu acho que Quando eu tento falar Das minhas experiências Eu quero que você entenda Ao menos Entendeu? Não necessariamente O A mais B da coisa Mas Talvez seja por isso Que as pessoas Algumas pessoas Se relacionam Ou se conectem Com a música Porque Não são histórias Incríveis São histórias Ordinárias Que muita gente Passa Histórias comuns É Que muita gente Sei lá Mora longe do centro Que muita gente Era fã do Nirvana Tá entendendo? Tipo São histórias Comuns Aí você fala Do Marambaia Sim Você foi criado E nascido lá Não Eu não nasci na Marambaia Eu morei na Marambaia Dos meus Dezoito Aos meus Vinte e oito Vinte e pouco Assim Só que foi O bairro onde O Mônim É que surgiu Então porque tem Bastante banda ali Tem Não sei Tem os moleques Do Antes do Erro Lá Tem Exatamente Toda vez que a gente Toca essa música O Caio da Moche É Em Belém É obrigatório E aí Então assim É Isso Esse lance Do Marambaia E tudo mais Pra mim Tem muito a ver Com aquilo Lá no começo Que a gente tava falando Como é que era Crescer em Belém Cara Se os Ramones Falavam sobre Sei lá As ruas O Rockway Beat Do negócio Por que que eu não posso Falar do meu bairro Tá entendendo É a minha realidade E talvez Seja um pouco disso Que sei lá Se relacione Com as pessoas Porque eu poderia Muito bem Ter uma banda Agora E estar Totalmente Focado Em Emular Uma experiência Gringa Só que Eu nunca fui Nos Estados Unidos Não sei como é que é lá Sabe Então Eu consigo falar Das coisas Que eu vivi Talvez seja Por isso Que algumas pessoas Se relacionam Eu não sei Eu não sei te dizer A resposta disso Mas algumas pessoas Se relacionam E você acha que rola Essa representatividade De ser uma banda Do norte Do país Fazendo rock E crescendo Tá ligado Levando O nome da região Falando Nós somos de Belém Sim E a gente tá fazendo Som igual vocês Que são aqui do sudeste Que são do sul Inclusive essa música Foi uma música Que a gente fez questão De tocar no Lollapalooza Por exemplo E Respondendo tua pergunta Um negócio Pra mim a coisa mais legal Quando a gente Teve a oportunidade De tocar no Lollapalooza Foi Ver a quantidade De bandas Pequenas Tipo Banda de cidade Pequena De interior Que tipo assim Pô que legal Esses moleques vieram Tocar aqui No carro fodido deles Tipo assim Talvez o lance Da representatividade Seja um pouco isso Essa galera O moleque Da camisa do Evanescência Do Cício no Fatal Talvez essa galera Se sentiu parte Daquilo Pô Sei lá Já ter visto a banda Tocando pra 15 pessoas Sabe Na rua de terra Sim, sim E E nem é algo Que é tipo A gente Não Vamos levantar Essa bandeira Não A gente é só a gente A gente é só a banda E quer contar As nossas histórias Mas eu fico feliz De que isso reverbere De certa maneira Assim E quando a gente Tocou num festival Como Lollapalooza Que é de certa forma Um evento Que concentra a gente Do país inteiro Tipo vai um monte de gente De tudo que é canto E quando rolou De descer do palco E tal Não sei o que No final Isso foi massa Porque muita gente Viu falar comigo Tipo Ah eu vim Assistir vocês em Brasília Assistir vocês em Recife Não sei o que Sabe Tipo rolou meio que Uma convenção Uma galera que já sabia Quem era a banda Isso foi bem legal Isso pra mim Foi uma das coisas Mais legais Ver Pessoas espalhadas De muitos cantos Do país E felizes Eu acho que Talvez Do Lollapalooza No geral A gente foi uma das bandas Que menos teve Aquele feedback ruim Tipo assim Por que essa banda Tá aí Que é uma coisa comum Que rola Eu vejo isso direto E a gente Tipo eu senti pouco isso E olha eu fiz Muito ego search No Twitter Eu busquei Eu fiquei pensando Alguém vai falar mal Da minha banda Não é possível E achei pouco Eu teve um muito bom Então do menino Que ele queria muito Ver o show Que ia rolar mais tarde Que era uma parada pop E tal Ele falou assim Ah eu quero muito Ficar nesse palco Mas a banda Amor do Nego Não para de gritar Isso foi foda Isso foi legal Eu até printei Caralho que foda E como foi essa parada Tipo você tá num Lona Palusa Num palco grande Super produzido Aí você fala Mano eu vou descer No chão Eu vou tocar ali Foda seu diretor de palco Eu fiquei com medo dele Porque ele Não porque ele era mal Mas ele era muito profissional E na hora eu fiquei assim Putz O cara Nossa Fiquei assim Não foi Você não disse pro cara Que ia descer Não falei Não falei Falei assim Vai ficar tudo bem Fica tranquilo A gente não vai quebrar nada Tá de boa E aí Foi de boa Eu pensei que ele ia ficar Bem bolado Mas ele foi tranquilo O cara era tão profissional Que ele nem reagiu Sabe Ele não demonstrou emoção E eu achei isso foda Mas aí depois da gente Tocou aquela porra Daquele Fever E o cara jogou a guitarra De cima De cima do palco Que não é do palco Ele subiu Subiu na estrutura Na estrutura E jogou Ele voltou pro camarim Com meia guitarra Falei Ah então foda-se A gente foi tranquilo Que o fim foi de boa Caralho A gente tem aqui Na nossa produção Uma escola De Stalkers Olha E descobrimos Que você Recentemente ou não Fez uma viagem Pro Japão Fiz uma viagem Pro Japão A primeira vez Que eu saí do país Foi isso É, foi pro Japão Foi E como é que foi Essa experiência doideira Doideira Com o seu Goku Não Eu queria Mas ele Acho que ele já morreu Apesar dele ter A porra daquela bola Mas eu não tava Ele não morre Cara Foi massa Foi melode meu Eu casei ano passado E fui eu e minha esposa A gente foi Foi muito legal Ela já viajou Por muitos lugares do mundo E eu nunca tinha saído do Brasil Já viajei muito do Brasil De carro De tudo que é jeito Mas nunca tinha saído do Brasil E a primeira vez Que a gente falou Não, fazer uma viagem Eu falei Não, eu quero escolher Dessa vez Eu falei Japão A gente roda o globo Mas é porque eu sempre quis ir Sempre foi um país Que me despertou Uma curiosidade muito grande Assisti muito Essas porras Desses desenhos também E gosto Gosto muito de filme Das coisas Gosto Me amarro no Japão Passei meses antes Vendo aqueles vídeos no YouTube Que tem tipo assim Pessoas andando no centro Sabe que é só o cara andando Em 4K Mano, vi muito E foi muito legal, cara Porque Olha que doido Quando a gente saiu do aeroporto A primeira coisa Tinha a TV japonesa Pra entrevistar a gente Juro por Deus Como isso? Juro por Deus Como aconteceu isso? Você sai No saguão do aeroporto E aí fica um câmera Um repórter E uma tradutora E é um programa da TV lá Não lembro o canal Que é tipo assim Por que você veio para o Japão? E eles ficam entrevistando os gringos E no Japão Não tem como você fingir Que você é de lá Tipo Eu não tenho como Entendeu? E aí E aí Eles chegavam assim Ah Americano Não, não Brasileiro Não, vem aqui Fazer uma entrevista Aí perguntaram um monte de coisa Aí eu expliquei Que eu tinha uma banda Ah, Molho Negro Não sei o que Black Sauce A tradução é bizarra Porque eles falam inglês É bem complicado E... Mas foi legal Alguém no Japão Sabe que existe uma banda Que foi... Cara, nem sei Eu tenho adesivo desse programa Mas eu procurei Ainda não achei pra ver Procura Why Did You Came To Japan É um programa lá E cara, foi uma experiência muito doida É... É... O Gabriel Tomás Doutor Amos Ele falou uma vez Uma frase que é massa Ele falou assim É a passagem mais barata Que você consegue Pra fora do planeta Porque é de fato Meio que como se fosse Em alguns aspectos É meio Outro planeta Sabe? Parece que tipo Parece que é Uma distopia Em alguns pontos Sabe? Tipo Desde detalhes Tipo o banheiro Sabe aquelas privadas modernas? Que esquenta a bunda Então Aquilo não é uma coisa tipo Chique Aquilo tem no Burger King Aquilo tem em qualquer lugar Tipo Eles não vão numa privada De louça Sabe? Que tá Porra A gente é foda É bem doido É bem doido E... Logicamente Tem coisas muito esquisitas Tipo coisas como Made Café Já ouviu falar disso? Não O que que é isso? Made Café É você tá andando na rua Assim no centro E aí ficam Umas meninas vestidas Não é cosplay Mas é tipo Uma roupa de 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 empregada Não sei É uma roupa assim Totalmente Super insinuante Uhum E elas tipo Te entregam um panfleto E você vai pro meio de café Que você vai pro segundo andar É... Onde você fica lá E elas vêm tipo Te servir café Biscoito Só que meio que se insinuando Tipo meu médico É bizarro Eu não fui nessa experiência É tipo um café ponteiro Assim Quase Exato Mas não Tá entendendo? Não rola nada Eu obviamente Eu não fui Mas tipo assim É... Era como A galera tava me explicando O que que era E é isso Tipo Existem coisas muito esquisitas Já foi muito louco Existem coisas muito esquisitas A gente perdeu um agasalho Com cartão de crédito Com tudo e tal De fato A gente voltou o caminho E ele tava guardado Dobrado assim No canto De fato Isso é real É Isso é real A gente perdeu Passaporte Perdeu um monte de coisa A gente Fudeu A gente voltou 20 minutos andando E tava lá tudo Tipo Essas coisas são reais Não é mito Mas também tem coisas Como o meio de café É um pano muito doido E aproveitando esse Pra gente encerrar A distribuição Vocês tem o selo Vocês foram pro Japão Vocês tão bombando Bombando Vocês pretendem Divulgar Mandar som pra fora do país Como é que é Porque aqui vocês rodaram bem já Exato Eu gostaria Eu tenho vontade muito De fazer De começar pela América Latina De algo que onde eu conseguisse Sabe Tipo Onde a barreira da língua Fosse um pouco melhor Mas eu acredito que Sei lá Se eu fosse tocar Num Japão Ou nos Estados Unidos Eu ia dar meu jeito De tentar comunicar aquilo Porque isso pra mim é importante É E agora a gente Desde o último disco O normal Que é o disco amarelo Ele Foi lançado pelo Flecha Discos Que foi o selo Que a gente entrou agora Que é do Bill Do Ciro E tudo mais E Foi bem legal Porque a gente conseguiu Também ser apresentado Melhor Pra esse outro nicho Que é essa coisa mais hardcore Da galera do Noção Do tudo mais Que o Garage Sounds Também meio que Ajudou com isso Meio que simbolizou isso também E pra gente foi bem legal É um selo que a gente gosta muito De fazer parte E E pra mim O mais simbólico de tudo Foi que Eu fui atrás De lançar o Mourinho Neu Por vários selos antes E a gente sempre lançou Por nós mesmo E a primeira vez que a gente Foi convidado Foi pelo Flecha Isso foi bem legal Foi tipo Eles de fato Queriam gravar a banda Queriam lançar a banda Tipo Tinham Um projeto Pra aquilo Tipo Eles viram algo naquilo Isso pra mim foi importante Um plano de carreira É E depois de tipo Já ter Sei lá Desencanado de tanto selo Eu falei Não, isso é legal Acho que eles querem Trabalhar com a gente Isso pra mim é importante E tá dando certo Sim Eu adoro eles Da hora Bom, quero te agradecer João, muito obrigado Pô, que isso Por ter vindo aqui Nosso primeiro programa De 2020 É isso aí Valeu Quando tiver o disco novo Volta pra gente falar mais Voltarei E E valeu todo mundo Que tá nos assistindo Que está nos vendo Estamos nas redes sociais De todas as As Que vocês possam imaginar E nos sigam Na internet É Entra no site internet Procura que a gente tá aí É Mais uma vez Obrigado Estaremos de volta Em breve E pra encerrar É uma pergunta Você me responder Da forma mais rápida Que você conseguir Vai Qual a pior música Do Molho Negro? É Sangue Malta É isso aí Tchau Até mais